Oi gente, tô aqui na mãe, olha ela ali, olha a exalfação dela, dá oi, o povo tá com saudade. Oi pessoal, tudo bom? Acabou com a gente, olha a hortinha dela, tá linda, minha bonitona lá, esse é o, esse é o, eu ia falar Teodoro, tem sim, esse aqui é o Galileu, você não sabe nem eu, esse aqui é o Daniel, gente as flores da mãe tá lindas, olha, que coisa, hoje é domingo, vim aqui dar umas voltas aqui, já chegando pra almoçar, também, mãe tá com a hortinha, dá uma graça gente, ó Marcelinha, isso aqui é um ótimo remédio pra dor, que flor? Vou mostrar a flor aqui pra vocês verem, olha que lindo gente, pra quem tem essa planta aqui, ela tá cheia de botão, ó, olha que coisa linda. Nossa, aqui tá tão gostoso esse passinho. É da mesma? É da mesma. Eu venho aqui pra trás, eu lembro do pai, cantinho dele, olha gente, cheinho de flor. Galileu tá ali, ó, comendo matinho, tá com dor de barriga. Tá comendo matinho, senhor Galileu? Mãe, amanhã ela tem esses tomatinhos aqui, ó, eu vou levar uns pra eu plantar lá na minha hortinha. Eu vou aproveitar aqui, que esses aqui brotam, hein, ainda vou levar. A mãe não gosta muito, acho que é tomatinho cereja. Eu adoro esses tomatinhos pra pôr na salada, pra decorar, sabe, porque é lindo, pra comer também é muito bom. Então hoje eu vim aqui visitar a mamãe, daí ela tá fazendo almoço. É, eu já mostrei aqui o quintal da mãe, gente, tem até tudo aqui. Tem tudo pelos cantos das plantas dela, tudo. Mãe gosta de plantar, ó, todo cantinho tem flor. Aqui eu acho que é... Ah, esqueci o nome. Acho que é machixe que fala. É, acho que é machixe. Então, aproveitar e levar, né, esses tomatinhos aqui, que eles são ótimos. Plantar lá. Plantar lá. Plantar lá. Plantar lá. Plantar lá. O que é isso? 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 Quem aí gosta de pêssego? Esse aqui eu acho que é pêssego caipira. Olha, ele já tá madurinho. Esse ano deu bastante, gente. Esse aqui tá mais docinho. Aquele lá tá um pouco mais verde. Ele fica meio azedo e doce, né? É meio termo, gente. Mas é bom. Acho que se chama pêssego caipira, eu acho. Só já tá indo embora também, já é fim de tarde já por aqui, quase fim de tarde. Já fiz os meus exercícios. Aqui é terça-feira. Ah, caiu. Ai, caiu. Vindo tratados pra salinha. Aí lembrei que tinha aqui, né? Tem bastante tempo esse pé aqui. Eu moro aqui cinco anos. Mas é a segunda vez que ele dá pêssego. E é bom esse pézinho aqui. Dá mais sombra ainda. E é gostoso, gente. Eu adoro. E eu acho que daqui uns... Vamos ver. Ainda que eu acho que mais cinco anos já tá uma árvore bem formada já. Nossa, tá carregadinho, ó. Até aqui embaixo, ó. Aqui embaixo as galinhas aproveitam e pegam. Ó, ela desaperta assim, ó. Esse aqui tá madurinho, ó. Ó, ela tá ligada, 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 ó, ela tá E aí E aí E aí E aí Fazendo banha de porco aqui, coloquei aqui, o Daniel temperou um arrozinho enquanto tava picando. Primeira vez que eu vou fazer, o Daniel que fazia direto, só que ele fazia junto com aquele capele, né, do Toicinho. Eu só tirei a banha mesmo, sabe, do porco ali, a gordura, né, em si. Aí eu vi no canal, é... Eu esqueci o nome, alguma coisa com pastel, gente, eu esqueci. Eu vi uma dica dela lá, aí eu vou testar pra ver se vai dar certo. Se der certo, aí eu falo pra vocês, né, pra deixar a banha branquinha, né, que eu acho bem bonito, banha branquinha, sabe. Porque óleo tá muito caro, né, e eu não fazia aqui antes de ter o fogão a lenha, porque não recompensava tanto, gente. Porque gasta muito gás, né, demora um pouco, aí eu não fazia aqui em casa. Eu fiz acho que uma vez só, se não me engano, mas daí saiu escura, né, que eu fui fazendo do jeito que o Daniel tava me explicando. Aí agora eu procurei no YouTube pra ver como que faz, né. Então vamos ver se vai dar certo. Se der certo aqui eu mostro pra vocês, ok? Tô com essa cara, tava fazendo jump, fiz 50 minutos hoje. Ontem eu fiz meia hora. Então hoje deu pra superar um pouco, né, gente. Então eu vou mostrar pra vocês como que ficou a banha de porco, tá. Eu peguei lá no canal Alessandra Pastéis, eu acho que é pastel, algo assim. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, né, que foi lá que eu peguei. Eu fiz do jeitinho que ela explicou e deu super certo, gente. Então eu vou mostrar, né, porque a banha de porco branquinha não tem comparação, assim. É até bonito, até gosto de pegar assim, né. Porque eu comprava, né, no supermercado. Só que é bem puxado o preço, gente. Eu acho que sai uns 20 conto, eu acho. É uma lata de 1 quilo. Claro que rende bastante. Mas agora que eu tenho fogão a lenha, não tem o porquê eu não fazer, né. Que vai ali só lenha. Quando eu fazia no gás, não recompensava muito, porque vai muito tempo, assim, até fritar, né. Até formar aquela banha. Eu falo banha aqui, tem gente que fala óleo, aquela coisa toda, né. Vou mostrar aqui como que ficou o meu. Ó, ficou branquinho, gente. E quase encheu. Ai, se não tivesse líquido, já tinha derramado. Ó, quase encheu o potinho de açaí, gente. Vai render bastante agora. Aí agora que eu aprendi a fazer, né. Então vai que vai. E não demorou tanto assim não, gente. Porque o fogo tava bem aquecido, né. Então, agora tampar aqui e guardar. Deixar ali na geladeira. E eu fiz do jeitinho que ela explicou, gente. Vale a pena. Agora eu vou lá tratar das galinhas que elas já tão me chamando, gente. Chega quatro e meia, elas já começam lá. Quatro e meia, cinco horas, é me chamar. Olha como que eu vou jogar. Vão vir tudo, ó. É, os marrecos tão presos aqui. Por causa que eles fogem pra represa do vizinho. E, gente, é muito complicado, né. Então, é perigoso até confusão, né. Porque ficam na represa dos vizinhos. Aí eles só vêm pra comer e voltam, gente. Aí nós vamos deixar um tempo eles presos. Até eles voltarem a acostumar pra ir na represa. Nossa, ali. Porque começou de uns tempos pra cá. Eles descobriram aí, desciam e... Iam lá pra represa. Que eles já iam com o antigo dono, né. O antigo dono tinha um sítio. Eles iam pra represa do vizinho lá. Que é o mesmo vizinho nosso. Então, meio complicado. É por isso que elas tão trancadas. Ah, e uma galinha picou pintinha. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, essa aqui é nossa. Ela já tá acostumada já aqui. A gente curou as virruguinhas do rostinho deles. Vem cá mais. Aí já tão bem grandinho. Esses dois aqui, ó. Que vocês tão vendo? Aqueles dois lá. Eles puxaram ela. Vai ser bem grandão, gente. Porque ela é uma espécie de galinha grande, sabe? Ela é uma espécie de galinha grande. Ó, essa aqui ela criou mais de dez pintinhos. Ela tá aqui presa pra que a gente trouxe ela ontem. Ui! Pisei aqui no negócio. Achou. Aí, a gente trouxe ela pra cá. Pra ela acostumar a ficar aqui, né. Igual a outra. Porque ela é nossa, né. Ela ficou... É irmã daquela lá, gente. Porque ela é bem grandona. Aí, a gente deixa aqui pra ela acostumar, né. Porque senão, fica misturando os galinhos, pintinho tudo lá. Com os do estilo do Daniel. Deve pra acostumar aqui no galinheiro. É que nem todas são nossas. Essas amarelinhas. Esse aqui é nosso também. Essas, assim, já não são, sabe? Então, esse aqui é nosso. Aquele galo é do tio do meu marido que ele tem. Esse aqui vai formar um galo porque ele tava cantando esses dias atrás. Até gravei pra vocês. Então, tá crescendo, gente. Galinha. Eita! Vai ficar por dentro. Galinha, elas são... Assim, cria rapidinho. A gente começou com duas, se eu não me engano, né. Duas. Já foi, ó. Já estamos, acho, com mais de 30 galinhas. Dá trabalho, gente. É, mas é gratificante ver os bichinhos aqui. É que não deu pra eu ir mostrar os pintinhos. Se não, eu mostrava aqui. E ela tá ali. Aí, dá trabalho, né, gente. Mas tem que cuidar. Não tem o que fazer. É, o milho aumentou bastante. Tô tentando fechar o portão aqui. O milho aumentou bastante, gente. Eu acho que é por causa da seca, né. Não choveu, porque a gente plantou milho. Eu mostrei. Se nasceu, eu acho que cinco foi muito, gente. A única coisa que produziu bem ali foi abacaxi. É, lá na casa da mãe, eu acho que nasceu. Porque ela plantou depois da gente, sabe. Acho que vai tentar... A gente vai tentar plantar mais, né. Eu vou fechar aqui, peraí, senão... Eu não vou conseguir. Tem muito duro. Essas aqui, eu digo que são as três... As três mariazinhas. Porque elas ficam uma atrás da outra. E andando. Aí agora eu vou tratar lá dos... Agora eu vou lá tratar dos passarinhos e do... E da Francisquinha lá. Do... Não é o nome deles, né. E dos codornos lá, gente. Daí molhar a horta. Porque tem que molhar todo dia. Não tá tão quente, gente. Mas precisa molhar, né. A horta, ela mesmo... Eu semeei alface aqui. Vamos ver agora. Daqui uns dias já dá pra mudar. Aí a galinha derrubou o meu cacto. Eu acabei tendo que plantar bem aqui, ó. Vocês estão vendo ali? Plantei ali pra deixar, senão... Aquele cacto ali, eu perco ele. Fico com o coração na mão. Porque o da mãe morreu, gente. Não sei o que aconteceu. Acabou morrendo. Tava bem grandão. É pra ver se ele fica bem grandão. Então eu vou ali pegar mais ração. E já vou encerrar por aqui. Eu não vou deixar esse vídeo muito grande, não. E é isso. Aí amanhã, quinta-feira. É, quinta-feira, dia 22. Eu vou ver se faço compra. Então eu vou gravar pra vocês fazendo a compra. Porque eu perguntei se vocês queriam, né. Deve ser o salário que sim. Então eu vou fazer a compra. O Daniel que tá indo lá fazer compra direto, gente. Porque eu tô sendo muito pouco. Aí eu perguntei pra ele se ele viu os preços de algumas coisas. Ele falou que não viu. Mas eu acho que continua a mesma coisa do outro mês. Tudo alto, né. Então vamos ver no que vai dar, né, gente. Eu tenho até medo de ir no mercado. Juro pra vocês. Morro de medo de ir no mercado. Nesses tempos agora. Mas não tenho o que fazer. Então como eu tava falando pra vocês, o milho aumentou. O Daniel comprou mais um saco. Só que esse aqui ele pagou 40 reais. Só que ele é do pequeno. Se eu não me engano, eu acho que tá 60 reais. O saco, acho que de 50 quilos, eu acho. Não sei, gente. Mas tá bem alto. Porque o Daniel não pagava tudo isso, não. Mas tem que tratar dos bichinhos. Porque depois que eles acostumam, gente. Não tem o que eu fazer. Os bichinhos chegam o horário certinho. Lá pelas seis e meia. Já começam a rodear aqui. Gritar. Se não levantar pra tratar deles. Eles começam a pular nos vasos. Derrubar tudo. Enquanto você não levanta pra tratar. Eles não sossegam. Então é isso, minhas flores. Eu vou encerrar por aqui, tá bom? Tratar dos outros bichinhos lá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aí como deu certo a banha de porco. Daí na próxima vez que a gente for comprar a toicinha. Eu faço a receita aqui junto com vocês. Daí que eu sei que vocês vão me pedir. Né? Mas é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau.